Música Foi no dia 3 de setembro, dia do aniversário dos 167 anos de Pinheiro, que jovens empresários pinheirenses eleitos se reuniram para tomar posse na nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Pinheiro. Um dia histórico com a posse da nova diretoria, novos pensamentos e para amenizar a sociedade pinheirense pelo excelente presente. Hoje, no aniversário de Pinheiro, completando 167 anos com um grande presente do novo prédio da sede da Associação Comercial de Pinheiro. Na oportunidade, aproveitaram para fazer o lançamento da pedra fundamental do novo e sintuoso prédio da Associação no Centro Comercial de Pinheiro. Nesse momento, nós estamos trazendo para cá um momento ímpar, que estamos hoje lançando a pedra fundamental com a nova diretoria, no espaço daqui, espero que de 24 meses, nós já estamos com a nossa associação pronta, trabalhando e servindo o empresário e a sociedade, que hoje não é só o empresário que a gente serve, nós também servimos a sociedade com a nossa prestação de serviços. Lembranças e homenagens a empresários que há muito tempo fazem parte dessa história. Homenagem a todos os ex-presidentes dessa associação comercial e, principalmente, a meu irmão, que faleceu há quase dois anos, e uma homenagem também para o atual presidente e a toda a sua diretoria. Homenagem a todos os ex-presidentes que contribuíram com a história da associação presente na solenidade e fazendo parte da nova diretoria, falaram da importância desse momento histórico para a associação e para Pinheiro. A ação comercial está vivendo uma outra realidade agora, um outro momento, um momento especial, um momento de agradecimento com essa nova diretoria e, além disso, partindo para uma nova realidade, que é o prédio que será construído e, posteriormente, oferecerá mais condições e trabalho para os nossos empresários, na nossa cidade. Parceiros da CIP participaram da solenidade e um café da manhã, nesse dia histórico para a CIP e para o empresariado pinheirense. Queria parabenizar a nova diretoria da associação comercial, que é de muita importância, para aqui, para a nossa cidade de Pinheiro. Gostaria de parabenizar o senhor Denilson e também todos aqueles que fazem parte de toda essa história e dizer que eu estou muito grato por este grande evento, por esse grande prédio, por esse grande empreendimento que vai estar aqui na cidade de Pinheiro, que é o novo prédio da associação comercial para a nossa cidade. E dizer que o Cicobi é parceiro da associação comercial de Pinheiro. Para a gente é muito gratificante tê-los aqui como nossos sócios. Um dia que ficará marcado na história da CIP e do empresariado pinheirense. Depois da nossa gestão, o ex-presidente Zaval fez um trabalho fantástico. Depois veio a minha gestão e agora nós estamos sob a gestão do empresário Poqueirinho. Eu quero dizer que este é o segundo momento da nossa luta. Isto foi provocado inicialmente pelo SEBRAE e aí nós voltamos a constituir uma nova diretoria iniciada por Zaval. E daí nós achamos que nós deveríamos mudar, está entendendo? De foco e procurar um novo objetivo para a associação comercial. A associação, nós estamos nos desfizendo, já nos desfizemos de um patrimônio que existia da associação comercial para construir um novo prédio que represente a classe empresarial à sua altura. Nesse novo momento da associação comercial, o presidente Releito faz um apelo ao empresariado pinheirense. Eu convoco a classe empresarial do nosso município para que possamos nos unir em pró de uma melhor sociedade. Apoiando a associação comercial que tanto precisa de união. Então empresário, vamos unir forças, porque a associação só não caminha. Ela depende do apoio de cada um de vocês para que possamos ter mais força. Unidos somos muito mais fortes. Conto com vocês.